Ora bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ghost Recon Phantom. Vamos continuar a jogar como estávamos no episódio anterior. Como sabem, eu sou o belo do Recon com o Sniper, que está sempre lá atrás quando vocês menos esperam. Às vezes quando vocês esperam também está lá atrás. Mas vamos ver como é que corre desta vez. Eu preciso de ligar o cabo ao meu rato, porque estou com pouca bateria. Ok. Até agora tenho um rato novo. Tudo bonito, não é? Ora, bora-se. Não é patrocínio, mas eu estou muito orgulhoso dele. Se for, se a Razer quiser... Oh, vai lá. Por que não está a funcionar? Ah, ok. Já está. Se a Razer quiser patrocinar, está à vontade. Sem problemas. Mandem-me todos os... Ah! Mandem-me todos os ouroboros e portáteis e tudo. Ah, filhos da mãe. Não consigo tentar vender-me sem estar a magoar. Salatagem de chardujurá. Quem é que é este gajo? É o Darkfire 25. Está na minha equipa. Olha que bom. Ok. Dois gajos com má internet. Má internet é boa para nós, porque assim conseguimos matá-los mais rapidamente. Está aí. Truques ninja e tal. Ok. Temos de capturar você. Ok. Bora. Bora. Ei, quero começar. Vai lá. Ok. Nunca joguei neste mapa. Vocês conseguem ver isso porque está a carregar as coisas a vermelho. Basicamente, as paletas. As paletas de cores. As texturas. Estão a vermelho. Ok. Isto é a cidade. Estão a vermelho, Charlie. Ok. Espera aí. Já temos a começar. Ah, isto já é mesmo o jogo. Ah, pensavam que ainda tínhamos uma... Uma parte onde não... Oh, espera aí. Aqueles gajos estão ali em cima. Fiz a mãe. Estão perdendo, Charlie. Calma, mulher. Calma, mulher. Ah, filho da mãe. Não estava a ver. Obrigado por tratar disso. Acho que está atrás de mim. Ok. Não apareces que ninguém ganha. Está ali alguém. Está atrás. Ah, filho da mãe. Quase que era um headshot. Quase que era um headshot. Bem, nem por isso, mas lá quase. Ah, filho da mãe. Para te mexer, homem. Ah, não. Reload. Ah. Que filho da mãe. Ok. Clique de auto-deploy. Vamos. E agora? Eu tenho jogado isto bastante. Bastante disto, aliás. Por isso é que estou a nível 11, senão não tinha jogado. Ah, onde é que eu estou? Que giro. Não, aqui não é um bom sítio para estar. Não, sem dúvida nenhuma que não é um bom sítio para estar. Ok. Aqui por outro lado. O quê? Já perdemos o Charlie. Como é que é possível? Legal. Uh. Ok, estamos lá quase. E estamos lá. Ok. Ok. Vamos avançar. Ok. Ok, estava a usar o rato em definições que eu uso para editar vídeos. Por isso é que estava a parecer tão mau, rato. Pode sequer não ter isso. Estava com velocidade de... Estava com os DPI's que eu uso para editar vídeos. Porque não consigo editar a 6400 DPI's. Porque preciso de cortar coisas. Com mais ou menos alguma precisão. Bah, claro que não é com nenhuma precisão, mas... Mas acho de ser um corte mais ou menos certo. Ok, está ali. Eu estou, estou certo. Yeeeey, kill assist. Por isso não estou me lhes mesmo. Ah. Que isso não é. Oi, oi, oi. Não, 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 não. Como é que eu não vou assim? Eu carreguei no... Start. Carreguei no Start. Eu carreguei no Start. Eu vei tantos tirs, tu achaste só. Quando quiserem. Deus do céu, eu vou começar tão longe. Se eu for... Ah, porque agora estamos a proteger o Bravo, é verdade. Ok. Ainda está toda a gente no Charlie, não está. Nós ainda vamos tentar reconquistar o Charlie, sério. Ok, não, não estamos. Como é que estamos a perder o... Má estratégia. Isto foi uma má estratégia. Isto é uma horrível estratégia. E não aconselho ninguém a seguir esta estratégia. Mas vamos começar a jogar a sério, vá. Se desse para partir estes vidros, eu quero. Ou para estar aqui em cima. Oh. Bolas. O som está muito engraçado aqui. Com os ecos todos. Ah, se eu soubesse deste sítio... Não provavelmente não vai entrar. Kill. Nice. Ok. Não estou muito feliz com isto. Eu preciso de uma arma mais instável. Esta arma é mais instável do que a primeira, a sniper. E faz-me muita diferença para mim. Principalmente. Vá, vá. Porque eu não sei como. Eu não tenho bom controle. E sim, porque estou a jogar com... Com isto demasiado alto. Para uma sniper. Se bem que para o controle geral do jogo está bastante bom. Eu sei que consigo alterar isto rapidamente. Até porque se eu carregar em um dos botões laterais, muda automaticamente para 800 dpi's. O que se torna bastante... O que é bastante agradável para snipers. Ok, vai. Estão a ver, é assim que se faz. Estão a ver, é assim que se faz. Como é que eu falhei? Está feito, está feito. Está feito. Vamos fazer cover. E fazer... Ele está ali. Preciso de ir para ali. Ah, que cabrão. Cabrão. Filho da mãe. Uma coisa que nunca funciona para mim é o damage dealt. A não ser que seja contra o damage dealt contra o gajo que nos matou. Aí, pronto. Está bem, compreendo. Não tenho dado nenhum contra ele nunca. Normalmente morro com uma... Não, morro com uma coisa sem dar urgente de luta. Oi, quem é que te esperou? Foi mesmo que cabrão que me matou ao bocado, não foi? Tinha a impressão que foi. E se eu estou farto de shotguns? Filhas da mãe das shotguns. Não vamos perder este jogo, não vamos. Ok, eu sigo-te. Nós conseguimos sniper daqui, não? Nós conseguimos sniper daqui. Claro que o gajo morreu. As vezes parece que não é preciso snipers neste jogo. Securando Charlie. Olha que os snipers são tipo... Sniper versus sniper. Securando Bravo. Como é que é possível falhar o gajo? Não, a sério. Como é que é possível falhar o gajo? Eu não falhei o gajo. Não sequer matava-no e depois o desaparei. Se bem que não. Eu matei, eu lembro um novo. Oh, foda-se. Oi? Ah, não morreu. Eu falhei simplesmente. Não percebo como. Mas ok. Pronto, posso jogar bem saber. Vamos correr. Ok, vamos correr. Vamos correr. Digam-me que eu estou a enviar-me todas as balas e eu sim. Ok, não é bem esse o caso. F. Ah, vou lá. Eu queria dizer um snipers são 9 metros. Sabem qual que era a arma ideal para mim? Uma semi-automática com mira de sniper. Isso é que era. Não faz sentido nenhum e eu adoro. Nós vamos reconquistar isso, não vamos. Digam-me que sim, por favor. Oh, yeah. Conseguimos. Não me recebeu muito bem como, mas conseguimos. Nice. Ah, estamos a perder o Charlie outra vez. Nice. Está 50 e 50. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Desta vez eu dei dano. Desta vez eu dei dano, pelo menos. Vamos desmover aqui. Dá-me desalto. Nada. É mentira. É mentira. 26, 26, 26, 26. Jesus, flip-a-fuckers. Cato, 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 cato. Ok. É desta. É desta que nós fazemos alguma coisa do jeito. Nós temos de conseguir fazer alguma coisa do jeito. Vá lá. É o mapa. Eu não conheço o mapa. Esse é o problema. Peraí, eles apanharam outra vez o Charlie. Não foi. Foi sim. Sim. Ah, falhei. Ai quebrou-me, 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 quebrou-me. Filho da mãe, eu sabia que ele ia acertar. Ou era eu ou era ele. Infelizmente fui eu. Mas acontece às vezes. Bem, o meu score para este deve estar muito boa. 3 para 9, nice, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos perder e eu estou com um score de porcaria. Pelo menos mais ali a ter um score de porcaria e ganhar, como foi no episódio anterior, basicamente. Ok, 2, 3, 0, acabou. Oh, Deus do céu. Ok, edifício, como é evidente, eu percebo. Vamos lá. Vamos conseguir desta. Desta vez eu não faço o mínimo como é que é o... O mapa a mesma, porque conheço o outro lado. Ok, se eu vier por aqui. Acho que era aqui que eles estavam sempre, não era? Uh, agora não consigo orientar aqui dentro. Ok, bom. Ok, bom. Ok, bom. E, bom. Sou o Adam Ninja, eu olhem para mim. Ok, aqui não há nada. Acabou, porque tenho deixa dentro. Ok, basta retirar a arma de dinheiro. Pois não. Ok. Nada. Onde estou com uma escolha. Ainda cá, vá lá. Mostra-te. Mostra-te, filho da mãe. Mostra-te. Agora não te mostras não é? Está ali um gajo? Ao mesmo tempo que ele me viu. Aliás não, eu já me tinha visto antes. Já estava com um mira posta em mim. Sem problemas, nós vamos lá outra vez. O que? Já! Jesus Christ! Posso, por favor, não. Ok. E agora, aqui posso? Maravilhoso. Posso ficar assim? Escondido em cima de onde? Este é um suyo horrível para assustar. Ah, quebrão! Como é que eu falhei? É os nervos. Sabem? É os nervos. É os nervos. Foi assim que eu falhei. Com nervos. Hoje nós vamos perder o nosso... Ganhamos o primeiro... Ganhamos o primeiro... Ganhamos o Delta. Já estamos a perder o Delta. Se nós queremos o Charlie... Uh, este CD é muito ótimo. Kiehl Garden. Ah, ok. Sabe o que é que vamos fazer? Vou dar uma granada. Tchau. 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 É assim que se faz. Oh não. Oh não. Quantos gajos é que vão acordar comigo? Não consigo ver, não é? Sou o primeiro... Então, não? Devem estar lá... Devem estar lá a coisa. Ah, ah, a coisa e tal. Não sei o que estou a falar já. Ok. Hum, não consigo cair, se quiser. Ok, vão saber. Se bem que há um mapa em que consigo cair, se eu quiser. É, isto era um ótimo CD para o Charlie. Já agora. Próxima vez eu sei onde é que venho. Onde é que venho? Desenvolvindo Delta. Esse é o que é o problema, não conhecer os mapas. Se eu conhecesse os mapas, pelo menos sabia que podia ir para um sítio ou para o outro. Assim não sei. E isso chateia-me muito. Você tenta dizer assim tanto, Ricardo? Chateia-me sim. Ok, então alguém me dá-lhe beijos. Não era isto que eu queria. Era isto de fuckers. Têm de começar a usar as teclas e não as rodas de rato. Engano-me sempre fogo. Ok, estás lá quase. Cinco minutos. Cinco minutos. Deus usou uma hora e nós conseguimos pará-los durante cinco minutos. Bem, tecnicamente o jogo já está a ganho. Por eles. Se bem que ainda é possível nós recuperarmos o Delta. E depois irmos apanhar o Charlie. E depois apanharmos o Bravo. E assim conseguimos. Assim conseguimos. Não tenho grande visibilidade para ali. Isto deitar. Também não tenho grande visibilidade para ali. Ah, isto é um CD de merda para o Delta. Estou muito bom antes das micro em que caiu Está com um CD de ro azul em que este bence qualquer um podre citado sobre isso em morve's chefe de D месяimo. Centro de roa. Assim conseguimos Experiente. Não sei que ele sabe de onde é que eu estou. Eu estou com uma vida de nada praticamente. Vai de novo 100, nice. Ok, conseguimos segurar o delta. Que é nice. Ok, já temos o delta. Estamos a avançar. Se bem que este episódio vai ficar bastante grande, mas não interessa. Ok, temos o delta. Temos seis minutos para conseguir... Bah, temos para aí sete, oito minutos para conseguir capturar... O... Charlie. Bem, isso e manter o delta. Que é bastante importante. Para conseguirmos capturar o Charlie. O que é o Charlie? Estava tão pronto. Estava tão pronto. Estava tão... O quê? Ele estava auto de play em dois segundos e depois mudou para dez segundos outra vez. Porquê? Ok, vamos lá. Nós conseguimos. Como é que está o delta? Está aqui atrás. Queremos escalar isto. Há minutos irritantes lá fora. Não consigo escalar isto. Ah lá. Há minutos irritantes a brincar no parque lá fora e ambulâncias a passar. Oh meu Deus. Não sei se isto é capturado. Não sei se o meu microfone consegue capturar isto. Supostamente é para gravação próxima. Ok. Já... Ui! Oh! Deus do céu! Oh! Ah, Deus do céu! Ok. Ok. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. senão na próxima vez... Vamos conseguir. Temos seis minutos. Oh! Deus do céu! Nem pela porta consigo passar. Ok. Ok, subimos isto, subimos isto e ficamos aqui. E está um gajo ali em cima. Não, não há gajo ali em cima. Está ali um gajo. Fim da mãe. O que saia? Não deve estar ali ninguém. Vamos sair daqui. Vamos para aqui. Quer subir isto? Vamos para aqui. Ok. Vamos subir isto. E estar aqui para o Charlie, não é? Era aqui? Não, não era aqui para o Charlie. Era ali atrás. Certo. Era para aqui. Oi, 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 oi. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas se enganes contra mim não volem Estava a tentar ser tão sneaky Tão sneaky Olha este som Agora o resto dos sons Mas olha aquele som Boa Ok vamos fazer parkour exato Muito bem Vamos Para aqui Não não era isto que queria fazer Ok Ok Porquê que eu acho que isto nunca é a porta Ó porque eu nunca acho que isto é a porta Vamos falar português melhor Ok Vamos tentar Ok porquê Era aqui o sítio que queria para o Charlie Não era? Não Onde é que era? Também não lembrar onde era Eu disse Ah isto é um ótimo sítio para o Charlie Acho que era ali Onde é que eu estou? Não consigo ver o Charlie Aqui pois não Nem vou conseguir Ok Bom saber Que eu estive a descobrir o meu campo Vai vir para aqui Nice Nice Quinta vez que olhe para a câmera Vejo que a minha posição está horrível E as minhas costas agora 15 dano Ok temos para aí 2 minutos para conseguir capturar o Charlie Vou dizer que não conseguimos Mas que foi um bom esforço Tenho em consideração tudo foi um bom esforço Certo? Oi? Ok agora sim granada para ali Ou não não Por que? Por que? Por que? E isto não faz sentido nenhum Eu matei alguém Não matei ninguém pelo menos Ah vai lá pelo menos isso Ah cabrão Não nós não vamos Ah espera aí O tempo depois de ter uma compensação Somos capazes de conseguir controlar o Charlie E se conseguimos controlar depois o Alpha Porque vai nos dar tempo Ou o Charlie não O Alpha não O Beta O que é Beta? Conseguimos Empatar pelo menos Onde está o meu score? Horrível Com um jogo tão longo não me imagino como Charlie Carvalho Carvalho Não sou o último da minha equipa Como é que é possível? Como é que é possível? Espera aí Por aqui consigo entrar Não Ok Eu vou tentar Estar Ok Ok Eu vou tentar Eu morreu O que é O que é? Ah espera aí Não mataram Oh Oh Granada Deu-me de 76 Deu-me de 79 De dano Ok Ah filho da mãe enganaste-me Isto está a ser um jogo mais ou menos interessante Não do meu ponto de vista de certeza Mas está a ser um jogo interessante em termos de Captura?" Não capture, não capture, nãoeler E mata não mata Não 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 Foja Eu só mato com granadas Eu desta vez só mato com granadas Eu gostava de ver os meus status de quantas pessoas é que é que eu já matei com granadas Ok, estamos a perder o bravo. Espera aí, eles capturaram o Charlie? Não. Ou sim. Ah, não. Não sei o que estamos a capturar o bravo. Oh, meu Deus, estudeu uma volta de 370 graus. 370 graus. Não, desculpa, isso vai andar ao mesmo. De 180 graus. Era isso. Era esse o tipo de voltas que dava. Ok. Eu estou tentando mandar granadas? Não. Ok, aqui não há nada. Tirando o teu gajo. Oh, meu Deus, meus cortes são orientais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ok. Ok Oh meu Deus Foi tão boa É que foi tão boa Meu Deus Oh meu Deus Sou tão pro Meu Deus Sou tão pro Sou tão pro Oh meu Deus Eles vão me matar Oh meu Deus Oh meu Deus O que aconteceu Oh Deus do céu Espetáculo Pena nós irmos perder Ah mesmo Oh não Vamos empatar Oh não Vamos empatar Por favor Oh não Espera aí Ganhamos Ganhamos Oh meu Deus Nós ganhamos É um empate É um empate Nice Espero que tenham gostado Oh Espero que tenham gostado deste episódio Que foi extremamente longo E Deus do céu Mas espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de subscrever Partilhar, comentar É suscritos todos E até a próxima